Início de ano é aquela correria para se conseguir uma vaga, enfim, a escola aqui infantil Menino Jesus, a gente sabe que aqui no município de Rolim de Moura é disputada, enfim, para que se consiga uma vaga. Os pais muitas vezes acabam dormindo aqui na porta da escola para garantir a vaga do seu filho. A gente está aqui agora com a Graciele Bragança de Lima, que é diretora aqui na escola Menino Jesus, vai falar para a gente um pouquinho quando que vai iniciar as matrículas aqui nessa escola. Graciele, bom dia. E quando que vai iniciar, na verdade, as matrículas aqui? Bom dia. Gostaria de frisar assim, que desde 2015, após a instrução normativa, a gente vem trabalhando por lista de espera. Desde essa época não é preciso mais vir dormir aqui na escola, então a gente já não tem essa dificuldade que os pais tinham de vir e passar a noite. Como funciona a lista de espera? Durante o ano, os pais vêm, procuram a escola, trazem os documentos necessários, que é só a certidão de nascimento da criança e um comprovante de endereço. É feito esse cadastro, a gente coloca o telefone e a instrução normativa, que a própria SEMEC fez, é a cada três meses, essa lista, ela é publicada em diário oficial. Então, publica lá e a escola também publica no mural da escola acessível aos pais. Em dezembro, nós fizemos novamente essa publicação e está aqui a lista, né? E ontem nós ligamos novamente para os pais. Então, como estão sendo feitas as matrículas? As matrículas para o próximo ano estão sendo feitas também, né? Como eu já frisei, em cima da lista de espera. Essas crianças estão vindo, os pais têm essa semana e a próxima para estar procurando a escola. Então, nós fazemos as matrículas. Para as vagas de pré, segunda-feira, dia 14, é a matrícula, começa a matrícula geral no município. Então, para crianças que fazem quatro anos até 31 de março, pode procurar a Menino Jesus, que nós estaremos fazendo essa matrícula de 7 às 13 horas da manhã. Estamos aqui também para esclarecer algumas dúvidas, porque muitos têm dúvida contra a idade de corte. Antigamente, as crianças que faziam idade até 31 de dezembro, entravam na idade correspondente à turma. Hoje, não. Nós patriculamos na turminha de dois crianças que fazem dois anos até 31 de março. A lista, ela fecha no dia, ela abre 1º de fevereiro e fecha dia 31 de outubro. 31 de outubro fecha, não coloca mais ninguém. Por quê? Porque novembro, dezembro e agora janeiro é o período que a secretaria tem para se organizar, ver a questão de vagas e é isso que a gente está fazendo agora na escola. Quem está nos procurando, fala assim, não, mas vocês vão matricular crianças só de quatro anos a partir de segunda? Eu falo sim. Porque como é por lista de espera, a gente está matriculando esses pais que já deixaram o nome e a partir do dia 1º de fevereiro, assim como fala na normativa, essa lista aqui, que é um livro-ata, ele será reaberto. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, nos procure, que a gente vai fazer o cadastro certinho e estaremos chamando conforme for surgindo a vaga. Essa lista de espera, só para que as pessoas entendam, ela não garante a vaga ao filho, não quer dizer que o filho vai estudar. No caso, já fala, é um pré-cadastro se surge vaga. É um pré-cadastro. Como nós matriculamos todas essas crianças, também é um momento único, de você começar o ano e ter matriculado todas as crianças do ano anterior, isso também nunca aconteceu. Isso também se chama organização, que a gente vem colhendo frutos há três anos atrás. Então, matriculamos todas essas crianças, eu poderia dizer que a gente tem possivelmente uma reserva de vagas, por quê? Muitas dessas crianças, às vezes os pais foram embora, ou a mãe não quer mais a vaga, ou conseguiu vaga em outras escolas, então pode ser que sobre vaga e já chame as primeiras crianças dessa nova lista que vai começar o dia 1º. Então, é importante deixar, e não é feita nenhum tipo de matrícula fora dessa lista. Quais são os documentos que é preciso trazer, para não gerar aquela confusão que gerou ano passado, por que precisa disso, precisa daquilo e tal, e acabou dando alguma confusão? É, realmente, que nós tivemos a questão do cartão do SUS, porque trocou o número e tal, mas assim, é uma foto 3x4, comprovante de endereço, tudo xéricos, né, menos a foto. Comprovante do cartão de vacina da criança, a parte da identificação e aquela parte das vacinas. É da certidão, cartão do SUS, já falei, é bolsa família, para quem recebe, aquela página onde tem o número do NIS certinho da criança. Documento agora exigido o RG, né, CPF, desculpa, da criança, e do pai ou da mãe que vai vir efetuar matrículas, RG e CPF. Não precisa vir ficar dormindo na fila, dormir 2, 3 dias, não precisa. Pode vir horário normal, a secretaria funciona das 7h30 ao meio-dia e meio, e pode vir horário normal, não é preciso vir e montar barraca aqui igual sempre faz, não, tem bastante vaga.